Pacotão da diversão dos monofofos com álbum com stickers removíveis Livro pra colorir, poster com figuras de bondade e muita diversão Monofofos Air Dogs, garanta já o seu Chegou o pacotão da diversão dos monofofos com álbum com stickers removíveis Livro pra colorir, poster com figuras de bondade e muita diversão Monofofos Air Dogs, garanta já o seu Chegou o pacotão da diversão dos monofofos com álbum com stickers removíveis Livro pra colorir, poster com figuras de bondade e muita diversão Monofofos Air Dogs, garanta já o seu Tchau, tchau. Tchau. Tchau.